Item 74. Processo 48.500.41-61-2017-14. Trata-se de requerimento administrativo interposto pela Parnaíba Transmissora de Energia SA, APTE, com vistas ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão 7 de 2013. Relator, diretor Tiago de Barros Corrêa, informe que para o item a um pedido de sustentação oral. Em 2 de maio de 2013, foi celebrado o contrato de concessão nº 7 de 2013 para a construção, operação e manutenção de instalações de transmissão nos estados da Bahia, Minas Gerais e Goiás, conforme listado resumidamente. A linha de transmissão 500KV Barreira 2, Rio das Águas, a linha de transmissão 500KV Rio das Éguas, desculpa, Lusiana, e a linha de 500KV Lusiana, Pirapora 2. Em resposta aos questionamentos apresentados pela APTE, quanto aos investimentos previstos no contrato de concessão, a superintendente de concessões, permissões e autorizações de transmissão de distribuição SCT, emitiu o ofício 585. Em 18 de outubro de 2016, a APTE protocolou carta, solicitando avaliação sobre o ressarcimento de custos para implantação na substação Pirapora 2, na entrada de linha de transmissão 500KV Lusiana-Pirapora 2, conforme relatório técnico, encaminhada e anexo referida à correspondência. Em 26 de dezembro de 2016, através da, aí está faltando aqui o documento, a SCT respondeu aos questionamentos apresentados pela APTE, informando que os procedimentos adotados para calcular a receita anual permitida, a RAP e teto para o lote G do leilão 07-2002, estavam perfeitamente adequados às obras efetivamente plantadas na substação Pirapora 2. Já em 10 de abril de 2017, a APTE protocolou nova carta, reiterando os argumentos apresentados na carta 93, solicitando a análise do pleito de ressarcimento dos custos decorrentes da alteração do projeto, motivada pela alteração do vão disponibilizado para a implantação da entrada de linha 500KV Lusiana-Pirapora 2, na substação Pirapora 2. Em 30 de agosto de 2017, a SCT concluiu a nota técnica 423, por meio da qual analisou o pleito em tela e encaminhou suas recomendações à diretoria. Em 4 de setembro de 2017, foi sorteado como diretor relator para o processo. Em 1 de setembro, após a sustentação oral realizada pelo representante da interessada, decidi para retirar do processo de pauta o relatório. Convido o senhor Ronaldo Coelho dos Santos, que representa a Paranaíba, o transmissor de energia SA, para fazer uso da palavra em sustentação oral. Bom dia, senhores diretores, secretário. Eu gostaria primeiramente de agradecer, em nome da Paranaíba, o espaço nos dado para comentar o último voto. E gostaria de começar relembrando alguns fatos. Bem, na época, nós comentamos que foi verificado que o vão originalmente previsto para o acesso da PTE foi ocupado por uma conexão de transformador, interligador de barras, do segundo banco de autotransformador de Quenos KV, que foi autorizado para Serra Paracatu, transmissor de energia, pela resolução 3.743, de 2012, em 29 de novembro de 2012. Isso ocorreu 10 dias após a publicação do edital 007, de 2012, realizado em 19 de novembro de 2012. Bem, teve a assinatura do contrato de concessão da PTE, que deu-se em 2 de maio de 2013, e após dois meses, nós identificamos esse conflito aqui que houve entre as concessionárias. e nós informamos isso por carta ao 057, de 2013. Bem, diante desses fatos, gostamos de fazer alguns comentários só. Bem, a ANEL nunca anunciou a modificação no objeto do lote G às concessionárias interessadas. Mas, né, isso não foi informado naquela época. A modificação feita pela ANEL na range da substração pela Pora, às vezes pela lei não, sem a devida correção do edital, tornou-se este o real fato causador do problema. Esse conflito, né, realmente essa modificação feita pela ANEL foi o real fato causador do problema. Os relatórios, agora o primeiro e o segundo, não mencionam em nenhum momento esse conflito identificado pela PTE. Aí, para finalizar realmente os nossos comentários, a gente só colocou aqui o que a gente gostaria de saber é se realmente a ANEL pode liloar ou autorizar o mesmo objeto para duas concessionárias. Então, diante desse conflito aí, realmente que houve, a Paranel teve realmente que fazer um novo vão, uma mudança no layout da subjeção Pirapora. E era isso que eu tinha para dizer. Obrigado. Obrigado. Procuradoria. Então, trata-se de pedido de reequilíbrio econômico-financeiro de contrato de concessão de serviço público de transmissão. O reequilíbrio econômico-financeiro do contrato é um direito das partes, desde que haja uma alteração imprevisível e unilateral das condições inicialmente entabuladas no contrato, capaz de causar uma onerosidade excessiva para uma das partes. No caso, a requerente alega, em linhas gerais, que a RAP é insuficiente, pois não contemplou adequadamente as obras de infraestrutura necessárias para a implantação da linha de transmissão. Porém, se tratando de linhas de transmissão, é notório que o poder público não contrata obras, mas sim a prestação de um serviço, de modo que o empreendedor tem conhecimento prévio de que a RAP deve cobrir todas as obras a serem realizadas. Assim, a Procuradoria adere à manifestação da área técnica e opina pelo indeferimento do pedido. Trata-se da análise do pedido interposto pela PTE, a Paranaíba, transmissora de energia, visando o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão nº 7. Conforme reporta a SCT em seus requerimentos de reequilíbrio econômico-financeiro, a PTE apresentou basicamente as dificuldades enfrentadas na definição do vão a ser utilizado para a implantação de uma entrada de linha de LT 500KV Lusiana Pirapora 2. E uma interligação de barros na subestação Pirapora 2. No entendimento da PTE, houve uma alteração de layout na instalação e os eventuais custos decorrentes da alteração do projeto deveriam ser ressarcidos pelo poder concedente e concessionário, uma vez que não estariam devidamente contemplados quando a definição da RAPTET para o lote G do leilão nº 7, de 2012. Inicialmente, observa a SCT que o equilíbrio econômico-financeiro deve ser entendido como uma relação de igualdade estabelecida no momento da assinatura do contrato de concessão entre as obrigações assumidas pela concessionária e a remuneração correspondente. Nesse sentido, a ANEL, conforme estabelecido no contrato de concessão, assegura a proteção ao equilíbrio econômico-financeiro nos casos de alteração na lateral que afeta o equilíbrio originalmente estabelecido. Em outras palavras, o poder concedente deve atuar no sentido de reestabelecer o equilíbrio econômico-financeiro original, exclusivamente para os fatores imprevisíveis e não imputáveis à concessionária capazes de provocar desequilíbrio real na condição inicial da concessão. Assim, na análise da necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro de uma concessão, devem ser identificados os fatores que levaram ao desequilíbrio e se, de fato, estes representam eventos imprevisíveis e extraordinários à concessionária, ou se trata apenas de condições de risco de negócio que foram precificadas ou que deveriam ter sido precificadas, necessidade da caracterização da área ordinária ou extraordinária no contrato de concessão. Bem destaca a SCT que as concessionárias de transmissão detêm o devido conhecimento prévio dos riscos envolvidos no negócio. Assim, para estabelecer o valor do lance no processo de licitação de um lote e um leilão de transmissão, os interessados devem precificar as contingências que podem impactar as receitas que serão oferidas quanto à prestação do serviço. Nessa linha, a primeira subcláusula da cláusula segunda do contrato de concessão, que deixa clara a responsabilidade exclusiva entregada à transmissora sobre a gestão do projeto, ou seja, trata-se de risco ordinário do negócio, alo ordinário ao contrato, conforme se é transcrito abaixo. Então, as instalações de transmissão da rede básica deverão entrar em operação comercial no prazo de 36 meses, contadas a data de assinatura deste contrato, cabendo a transmissora, além de cumprir os marcos intermediários estabelecidos no cronograma de implantação, anexo 4 deste contrato, a exclusiva responsabilidade pela integral implantação dessas instalações de transmissão. Não é demais lembrar que um leilão de transmissão compete ao proponente a avaliação prévia dos aspectos técnicos para a implantação do empreendimento, de forma a evitar ou minimizar situações em que as restrições técnicas sejam identificadas tardiamente, impondo os custos não identificados aos projetos. Devido a sua importância para o negócio, este ponto é ressaltado na licitação, quando exigido aos proponentes o conhecimento prévio das condições locais, os custos recorrentes da avaliação incorreta, imprecisa ou não identificada, são considerados riscos ordinários do negócio e não podem ser alegados como motivação para que sejam alterados nos termos iniciais do contrato de concessão, conforme observados na subcláusula transcrita a seguir. Então, ressalvadas as exceções previstas na alização e neste contrato, não serão consideradas para qualquer reclamação das transmissoras que se baseem, entre outros, fatores na inadequação e na certidão dos estudos e projetos disponibilizados, no desconhecimento das condições locais que influenciam indireto ou indiretamente os prazos para a entrega de materiais, mão de obra e equipamentos, nas condições climáticas, de pluriosidade, geologia, geotecnia, topografia, estradas de acesso, infraestrutura regional, meios de comunicação, condições sanitárias e poluição ambiental. Ora, o concessionário conhecia plenamente os riscos associados ao negócio e, quando da assinatura do contrato de concessão, reconheceu que a RAP, juntamente com os mecanismos de reajuste e revisão, eram suficientes para estabelecer e manter o equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Logo, devem ser observadas as prerrogativas e obrigações da transmissora estabelecidas no contrato de concessão, uma vez que nem todos os fatores são previstos pela concessionária quando da elaboração da proposta devem ser motivos para que seja realizado o equilíbrio econômico e financeiro da ANEL. Nesse contexto, é importante ressaltar que os riscos associados aos contratos firmados pela PT com terceiros para implantação do empreendimento devem ser assumidos integralmente pela concessionária, sem imprópria transferência de uma eventual deficiência no processo de subcontratação com o contrato de concessão. Conforme já respondido pela SCT, a ANEL não deve prosperar a alegação da PT de que a definição da RAPTET do leilão não contemplou adequadamente as obras de infraestrutura necessárias para a implantação do módulo de entrada da linha 500 KV Lusiana Pirapora 2. Na verdade, foi atribuído um módulo de infraestrutura de manobra associado à referida entrada de linha quando da formação da RAPT do teto, contemplando assim todas as obras de tensão de infraestrutura, inclusive de módulo geral, para efetiva implantação do módulo, mesmo em vão que não possuísse infraestrutura previamente disponível. Ainda que a RAPTET não tivesse contemplado o módulo de infraestrutura, a concessionária para apresentar a proposta RAPT, que veio a ser a vencedora no processo estatório, deve ter levado em consideração esses custos, uma vez que, quando a assinatura do contrato de concessão número 7, concordou que a receita estabelecida no contrato era suficiente para estabelecer o equilíbrio econômico financeiro. Especificamente, a PT é responsabilizou-se pela realização de todas as obras necessárias para a conexão das novas instalações às substações existentes, conforme pode ser comprovado no item 5.1 do contrato relacionado abaixo. Recordo-se ainda que, desde 2013, o tema já havia sido esclarecido pela SCT, quando essa superendência recebeu a concessionária reunião realizada no dia 10 de julho daquele ano. Na sequência, em resposta aos questionamentos apresentados pela PT quanto aos investimentos previstos no contrato de concessão, a SCT emitiu o ofício 585, de 17 de julho de 2013. Além de repetir o supracitado item 5.1, o anexo 1 no contrato de concessão 07, de 2013, extraz também do mesmo ofício, que, conforme o texto transcrito acima, cabe à PT providenciar todas as obras de infraestrutura incluídas no módulo geral, necessárias para a instalação, manutenção e operação da entrada da linha 500KV Lusiana em Pirapora 2. Sem a isso se limitar, o mesmo item 5.1, o anexo 1 do contrato de concessão, número 7, apresenta a definição do módulo geral. Então, o módulo geral é composto pelos custos diretos de terreno, cercas, terraplanagem, estrenagem, grama, embritamento, armamento, iluminação do pátio, proteção, incêndio, sistema de abastecimento de água, sistema de esgoto, mala de terra, canaletas principais, acesso a edificações, serviço auxiliar, área industrial, sistema de ventilação e ar-condicionado, sistema de comunicação, sistema de ar-comprimido e canteiro de obras. Portanto, o contrato de concessão, número 7, prevê a responsabilidade da PT quanto à realização das obras de infraestrutura na subestação Pirapora 2, incluídas no módulo geral, necessários para a instalação e manutenção e operação das instalações elencadas no item 1.2 do anexo 1 do contrato de concessão. Quanto aos argumentos apresentados pela PT sobre a suposta alteração de layout da instalação, a SCT esclarece que a aprovação do projeto básico tem um empreendimento que atesta apenas a conformidade com o contrato de concessão, não constituindo um documento próprio para adentrar em detalhes quanto ao vão da subestação em que será realizada a conexão de união de transmissão. Esses detalhes só serão efetivamente definidos pelo acessante, juntamente com o concessionário da instalação acessada, quando há a aprovação do projeto executivo. Ainda que exista um indicativo preliminar do vão a ser utilizado, os diagramas que integram o relatório R4, que é o relatório de caracterização da rede existente, da subestação, não há garantias de que o sequenciamento das conexões será exatamente aquele que estava previsto no momento do leilão ou de elaboração do projeto. Esse eu acho que é um ponto central. É muito fluido essa questão de conexão. Então, você tem vários agentes pedindo conexões, acessos, parecer. Então, o fato de haver lá esse relatório não significa que você tem direito adquirido a um determinado vão ou bem. Então, percebe-se que os autos que a SCT sempre deixou claro que a responsabilidade por viabilizar a devida implantação era da interessada e que no leilão foi devidamente incluído um módulo de entrada de linha de interligação de barras com o respectivo módulo de infraestrutura de manobra. Portanto, a meu ver, não seria razoável reconhecer um suposto custo extra advindo da ocorrência de um sequenciamento de conexões e subestações diversos daquele que era previsto, mas que não garantia direito aos concessionários. Embora não exista qualquer garantia de exclusividade de uso de vão de uma subestação, apenas pela indicação do relatório R4, o mesmo devido à aprovação do projeto básico, a PT poderia ter compatibilizado a implantação de sua entrada de linha no mesmo vão em que foi implantada a conexão do segundo banco de autotransformadores na subestação Pirapora 2. No entanto, prossegue a SCT em sua análise que a PT optou por implantar a entrada de linha no vão vizinho, ao que estava originalmente indicado. Deste modo, a PT apenas exerceu o supererrogativo de realizar a gestão do projeto sem qualquer indicativo de que essa opção levaria à revisão de termos do contrato, principalmente em relação aos compromissos que foram previamente acordados sob a responsabilidade da concessionária. Finalmente, a meu VST logrou demonstrar que tanto o processo de definição da RAP, teto do leilão, quanto o sequenciamento das conexões na subestação Pirapora 2, obedeceram estritamente os justos legais e respeitaram as obrigações e direitos acordados no contrato de concessão. Portanto, não restou caracterizado a ocorrência de eventos não imputáveis à concessionária, capazes de alterar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. Então, diante do suposto, considero que conto o processo 48500-004161-2017-2014, voto por conhecer do pedido interposto pela Paranaíba Transmissora de Energia, pelo reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão nº 7, para no mérito legal de provimento. É o voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora, então, decidiu por conhecer do pedido interposto pela Paranaíba Transmissora de Energia, PTE, pelo reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão nº 7, de 2013, para no mérito negar-lhe provimento. Próximo item. Próximo item.